Tchau, wi-fi Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebendo ovo, mas eu tô largado Nada de comigo me dá O freezer tá plantado e vigilado Já mandei-me para a piscina Ligar meu paredão e a galera na pressão Pede na melhor, mas não presta não O esplê vai tirando onda E a jovinha tudo louca Tomando escólo, o esplê vai tirando onda Tomando corona e a jovinha tudo louca O esplê vai tirando onda Tomando corona e a jovinha tudo louca Tomando escólo, o esplê vai tirando onda Tomando tango e as novinha tudo louca O amor, a bora não sei Oh! Você fugindo sempre Sou eu a mesma de sempre Vamo! Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar todas as seis Tô bebendo ovo, mas eu tô largado Nada me domina E as novinhas tudo loucas 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 E as novinhas tudo loucas